Fala pessoal e aí tô chegando aqui gente olha só como vai com vocês aí tudo bem mesmo beleza Então olha só tô trazendo aqui o modelo de um meia água gente pedido de várias pessoas aí que vem pedindo poxa bola aí o modelo de meia água para dois quartos para terreno pequeno aí tô sem noção então tá aí o modelo para vocês se inspirar são bastantes pedidos aí que a pessoa não pediram né sugeriram aí né deram uma ideia aí para me trazer é claro que eu tenho alguns meia água aí no canal mas eu trouxe outro modelito aqui ó Para vocês né dar uma analisada aí né você que tem o terreno e tá em fase de construção e quer construir rápido e quer fazer algo pequeno charmoso esse meia água aí ó tá certinho tá na medida certa para você meia água ficou muito bem bolado né ficou fofura pura esse meia água aí ó de telha Sendo que você pode cobrir com ternite ou até mesmo deixar de laje para mais na frente né sobrando uma graninha aí né você vier a construir em cima Olha olha que charme esse detalhe aqui ó que tá dando um charme legal aí no meia água é o espaço para caixas de água você pode colocar ali dentro ou aqui em cima dessa lajinha Beleza eu prefiro né que fique ali dentro e a lajinha aqui você aproveita aí para colocar antena essas coisas todas para não ficar antena em qualquer lugar aqui ó pendurado por cima do telhado Então você coloca lá em cima que você pode fixar legal lá na laje e vai ficar bacana agora nós vamos ver esse detalhe dessa desse meia água por dentro É isso aí só dá mais uma virada aqui ó bote aquelas árvores ali atrás para dar um charme ó olha que olha que legal olha só gente você que tem terreno aí perto de praia e quer fazer fazer assim uns modelitos assim bacana para alugar Tá aí uma ideia legal do canal para você se inspirar ok fica à vontade aí aliás seja muito bem vindo ao canal caminho certo Lembrando que na descrição do vídeo tem o meu e-mail vai que você tem uma planta aí tá no papel e quer transformar em 3D é fácil tá aí mesmo o caminho é esse aí o caminho certo Você vai me enviar um e-mail eu vou te passar detalhes de como funciona porque existe uma pequena taxa aí para mim Para que eu venha tá fazendo esse trabalho vamos lá aqui ó eu deixei no tom de gelo clarinho por dentro Esse azul bacana por fora mas o mais forte né e aqui por dentro só eu dividi essa parte aqui com sala e cozinha É claro que são detalhes opcional aqui ó botei até um balcão ali dividindo onde você vai ter uma cozinhazinha em uma sala Gente é um projeto ótimo para quem vai alugar ou até mesmo para fazer para temporada e beirada de praia passar final de semana Fica muito charmoso e aqui eu tenho um quarto maior no fundo um banheiro e um outro menor aqui beleza o projeto é elaborado para qualquer tamanho de terreno acima de 5 metros É 6 metros vamos botar 6 metros porque eu preciso deixar esses espaços aqui de aproximadamente um metro e meio Para a circulação aqui do terreno e no terreno de 6 metros você deixar um espaço de um metro e meio aqui você tem 4 metros e meio aqui dentro descontando as paredes Aí você tem uma circulação de um metro e meio com mais quase cerca uns 80 centímetros ou 90 centímetros entrando aqui você tem esse espaço aqui na frente livre e essa circulação em volta do terreno também para que a frente da sua casa pegue uma boa ventilação e claridade Dependendo da posição do terreno que é muito importante isso você ver aí a posição que o seu terreno está de frente para o sol nascente ou poente né Então você escolheria o melhor lado seja esse lado ou esse lado na esquerda ou direito para poder posicionar esse detalhe aqui onde ficaria as janelas ok No caso aqui é baseado na posição onde eu estar esse terreno está de frente para o nascente que é tudo de bom Aliás aqui é onde o sol nasce primeiro é isso aí então tá aí um modelo de um meia água aí ó para você que quer se inspirar Esses quartos aqui gente ó esse quartinho por exemplo ele ficou nos seus 2,5 por 4 tamanho excelente um corredor de 90 Caso você tem um terreno maior pode deixar um corredor de um metro um metro e vinte para ficar bem arejado ali por dentro banheiro padronizado de um metro e meio por dois e oitenta ou três metros Esse quarto com três por quatro e meio três por quatro é que tem parede aqui três por quatro tá de ótimo tamanho são 12 metros quadrados se você puder aumentar mais para o fundo Beleza se você tem um terreno exemplo de seis que esse espaço marronzinho aqui né terreno de seis metros por vinte e cinco no caso no fundo Você vai deixar um bom espaço na frente de seus três quatro metros com recuo legal caso você tem um veículo pode colocar ali na frente vai estar muradinho bonitinho Deixando no meio ou nessa lateral um metro e meio deixando mais uns cinco metros no fundo é tudo de bom vai ficar perfeito E se você bater laje você vai ter opção mais tarde quando sobrar uma grana aí né você querer né aumentar mais uns quartos em cima Vai ficar da hora mesmo tá aí o modelo charmoso de mais um detalhe mais um vídeo legal aí olha só O modelito ficou muito da hora mesmo a porta social aqui na frente lembrando que muitos detalhes aqui gente é opcional São só para servir de inspiração para você aí que tá em fase de construção legal você pode ampliar a sala seguindo o mesmo modelo fazer Acrescentar mais um quarto isso depende muito do seu terreno e depende muito seu terreno for um terreno É comprido para o fundo que aí você pode adicionar mais um quarto no mesmo segmento Exemplo se você tem um terreno grande quer fazer os modelos geminado Olha que charme olha que bacana que está esse modelo modelo tá certinho você fazer vários vários Várias As casinhas dessas geminadas para alugar Temporada e o beira de praia tudo de bom beleza Olha só Na descrição gente não esqueça na descrição tem o meu e-mail de contato e você que não se inscreveu ainda se inscreva se inscreva e fique fazendo parte do canal aí Ative o sininho ative o sininho para você receber as notificações quando eu publicar um vídeo um modelo diferente Você fica sabendo na hora fica atualizado aí beleza Você que já se inscreveu um abraço forte você que não se inscreveu ainda eu espero você aqui no canal Eu vou caindo fora eu tenho mais vídeos para fazer deixando aqui um abraço forte tchau E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.